Música É carta aos finados que ele falou Mas tá ligado mano agora eu mato a sua vez Claro que é carta aos finados É porque anime é Shinikami voltando nê do Tensei Cê tá me entendendo meu mano? Chego pesado mostrando como é que se faz mano Esse que é o baile É a dança mas não é do Rabu É porque anime veio no formato Tupac Cê tá entendendo mano esse que é o Bach Só que você não vai entender mano Essa aqui é a rima insana Você é a cara de pau mas não é do Madara Jutsamaterasu cê morre igual Hashirão Eu não tenho juta mais podpac E agora Dudu connect igual celular Porque eu sou original tipo Hashirama Cê pegando celular tipo Madara Galera nem copia Para e repara que esse cara compara Que a cada passo tudo não para Ele pisa no cara Que tá se achando o cara Mas não é cara de nada Pois faz tempos que é Horlaine não é Mark Minha cara Marcando MC no meio tá feio Pois nem falou de Shinikami eu volto Você não tá Escrevi no Death Note Essas rimas é melhor cena anotar É Death Note e chego Pesar do Moçado do Max se faz não Não é certo que cê é Zé Ruela É por isso mano eu sou a hipotenusa Te matando na hipoteca mano Death Note sou biblioteca Mas sabe que o Dudu não casa É hipoteca Hoje eu te tiro dessa casa Pois casa do hip hop não é pra qualquer cara não Pois isso aqui é mais que nome É fazer de coração É Sabe que o Dudu não atua O nome é dois versos E é por isso mano que eu cresci na rua Corto o inverso eu faço inverso Desconstruo Pois faço o universo na rima Pois o trabalho aqui é arduo Universo Só que você não entende mano É certo que eu vou te matar Esse que é sem caô Claro que eu vou construir o universo O design do universo agora é do Bob Construzor Cê tá entendendo meu mano Chegou pesado mostrando como é que se faz Hoje eu prospero É tá difícil mas não é um edifício A limite diz que eu fói Só em peça de lego Fazendo drift em peça de lego Esse cara aqui quebra a caixa tipo Crash Essas é as crianças que tá se achando designer Só porque baixou no PC dois anos de Minecraft Hey! Joga um pouco que mata Mas sabe que esse cara aqui é muito ruim Tá jogando moba mas tudo te move Pois como se fosse LOL Cê é noob e assume sim É LOL Tá ligado mano Que eu vou bater em você E hoje você sumiu Você é o Nasus 40 stack Nenhuma mina quer você Anime é o Nasus com 1000 Cê tá entendendo meu mano É certo que eu vou te pegar mano Você já foi É a sua ligação do hip hop caiu E eu nem tô falando daí lá hoje Tô me sentindo antares Tô quebrando antares Sabe que cada rima que eu faço Brilha mais que o sol A diferença entre você é que Eu tenho uma namorada E você não tem namorada Porque entende de LOL BOOOOO BOOOOO Você fala BESSA Porque mano você fala BESSA Mas no AB você não sabe o ABC BOOOOO BOOOOO Que família BOLUNI VEMÇA BATALHA BOR BOOOOO BOLUNI VEMÇA BATALHA BOOOOO É isso aí! É, terminou no meu mano o Dudu, mano! É, terminou no meu mano o Dudu, mano! Quem acha que o Dudu é merecedor nesse áudio e faz barulho? Quem acha que foi memorar anime e faz barulho, mano? É isso aí, mano! Não terminou o Dudu, volta, mano! É isso aí! Você tá pegando bandeira nas costas de um estado crítico, hein? Você pode chamar o nome de quem for Pois o nome de ninguém ajuda quando é batalha A diferença é que tem anos que eu faço isso aqui Da mesma forma eu não encerrojo e corta mais do que navalha Falou de água, tá ligado, mano? Que eu te bato, você é fraco, mano, e nem dá sonda Realmente, mano, você é Poseidon fumando beck Mas pelo jeito acho que não deu onda Você tá entendendo? Chega o pesado mostrando como é que se faz Acabo com a sua chance É que hoje eu vou matar o Dudu com um assunto de LOL no formato de tsunami Não deu onda, eu não entendi o que ele disse Cai pro meu mar então que é diferente quando passa a superfície Então, você pode vir também, Poseidon é o caralho Rei dos mares, novo trono é o Aquaman Por isso, mano, que eu tô estando, tô mais avançado que o Aquaman Fazendo feat pro Djavan, o oceano Você tá entendendo esse improviso? Conhece, não entendeu, mano? Eu te entendi Mas sabe que eu moro no ES Não tô pedindo o Aquaman É tipo a deusa da lua, o sol me esquece Calou pra caralho, mas não dou trabalho Pode jogar em qualquer lugar que eu não me atrapalho Não se atrapalha eu que tô em campo Só que você não entende, mano, hoje eu te ensino Quer saber qual que é o caminho? Eu sou uma planta te batendo no gramado dos verdinhos Ah, é no gramado dos verdinhos Mas sabe que eu faço de uma maneira que você sonha É Dudu mostrando o caminho tipo o sol Você me perseguindo pra ter luz Eu te chamando de maconha Pode me chamar de maconha Tá ligado, mano? Que é Zé Ruela? Foda-se se eu, se você falou que eu sou maconha Realmente eu sou maconha nos beati da favela Uou E aí família, barulho pra batalha Uou É isso aí, tá ligado aí Última batalha da primeira fase, mano Terceiro 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 E aí família, Dudu volta, tá ligado? O terceiro round, mano Uou 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 Não quero escolher beat, eu me sinto meio otário Mas se não for um favor, troco o adversário Não dá trabalho, atrapalho quando eu pego no beat Dudu quebrando esse beat igual Titanic É porque eu parto no meio, tá feio e sem receio E o beat é trap e o MC é fracora do recreio Não bota jantar, dá o garfo e a faca na minha mão Cê tem o queijo e a faca, sabe fazer rima, não? Por isso, mamu, é certo que eu prospero Se o beat é drink Titanic, eu ponho Icebag Cê tá entendendo, seu moleque Chega o petado mostrando como é que se faz Te esmagando na sua própria trap Cê quer escolher o beat, esse é o beat Hoje eu vou te matar, depois cê vai pedir pra fazer um beat Cê tá entendendo, mano Não sou de Tiki Wiki, mas hoje eu vou te matar no beat Eu não peço um feat, te boto em flat embaixo do meu fute Quando o assunto é feat, não te ligo, mano Nem discute, não interessa Se mandar solicitação no Orkut Pois zingula é igual a que tiva Aquilo não é iogurte É isso, mano Eu te bato e é de hoje Você MC de Orkut no formato boot poker Cê tá entendendo a versão Chega o petado mostrando como é que se quer Pra nossa computação Não é no formato boot poker Mas sabe que eu discuto, mano, é sem o truque Pois na época de Facebook você perde a linha Plantando ideias e colhendo merda Tá jogando fazendinha Esse que é improviso Tá falando de fazendinha O fã do Valdemiro Cê tá entendendo, mano? Eu sou eficaz Fã do Valdemiro Você é gado demais Eu vou te atrapalhar Se você fosse gado Pelo menos estaria a malhar E quer melhor você não malhar Pois tudo nunca repete Esses MCs de hoje em dia que frequentam Bebs Quer mapear, mano Tá improvisado, eu malho mesmo Bodybuild Bodybuild Código de barras Cê tá entendendo, meu mano? Exceto esse que eu sou visto Hoje eu te mato até fazendo supino Que faz supino Eu jogando com um menino Todo acelerado Né? Levantamento de peso É agachamento no pino Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Jogo ator assim Um pedido de Counter Strike O que é família? Barulho pra batalha, mano? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo E a cara é muito foda essa cor aí Isso aí é Terminado meu mano anime, mano Quem acha que o anime merece passar pra próxima fase? Faz barulho Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Quem acha que é o mano Dudu, faz barulho? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Isso aí é computado mano Dudu pra próxima fase, certo mano? Tchau, tchau.